Para não ficar muito em cima, vamos interagir com o pessoal sobre o tema do dia que é o sistemático. Sistemático! Eu acho que o Tim Lennon era o sistemático. Eu fiz uma música com o Luiz Wagner, o grande Luiz Wagner, que chamava Nervoso. Você me dá... Tic, 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 nervoso, não, era assim... Você me deixa nervoso... Era o refrão da música. Você me deixa nervoso... Mas hoje é o sistemático, que é um pouquinho nervoso também, né? Olha, eu vou te falar que eu acho que o pessoal de casa está achando a dona Margarita muito quietinha, porque mandaram assim, ó, a Léa mandou assim... Gostamos muito do seu programa, enche a nossa noite de sábado e nos transporta para tempos vívidos. Uma delícia, mas beijos na Margarita, quero saber a opinião dela. Minha opinião é a respeito do sistemático. Não olha para mim, não, hein? Não, não, não estou olhando para você. Sou sistemático, hein? Eu acho que o sistemático é um tremendo egocêntrico, que quer todo mundo fazendo as coisas do jeito que ele quer. E se não é do jeito que ele quer, ele não faz. Eu acho que é isso o sistemático. Nossa, hein? Pode ser. É isso aí, você aí de casa, que pediu a opinião da dona Margarita. Está aqui, presente. No final do programa, eu quero saber a opinião de todo mundo. Eu tinha aqui, mas já que perguntaram, falou o que eu penso. Eu morro de medo de mulher. Mas, principalmente, mulher brava. Sei bem como é. Eu tenho mais medo de mulher brava do que de homem. Ainda bem que lá em casa, todo mundo muito mansinho. Mulher brava, ninguém segura. Ninguém segura mulher brava. É complicado. É louco. Ninguém segura.